Esse lugar é maravilhoso demais a gente poder estar aqui, unidos e reunidos, adorando ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está aí nos acompanhando pela internet. Você pode compartilhar. Faça isso agora, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra da parte de Deus, estar em comunhão com Deus, estar em oração. Como disse o pastor Jackson, as pessoas sabem o segredo, sabem a receita, mas não querem praticar para estar em comunhão com Deus. Hoje, aqui no momento da oração, literalmente assim eu sentia como um momento da oração assim, eu me enxerguei dentro de uma proteção. Aleluia! Sabe, quando você se sente dentro de uma proteção, o Espírito Santo sentia a guerra do mundo espiritual sendo travada na região. mas eu pude quase que visualmente enxergar assim aquela proteção, aquela mão protegendo, sentindo a guerra, mas andando com liberdade dentro daquela proteção. E a vida espiritual é isso, a guerra vem, a nuvem se levanta, mas você, quando vai a Cristo, quando você vai na presença de Deus, você corre para a proteção divina. Glória! Oh, Glória! Como é bom você se sentir protegido Guardado, cuidado por Ele Como é bom quando você se sente Cuidado por Ele É maravilhoso demais Corre para a proteção Corre para os pés de Jesus Quer vencer? Corre para os pés de Jesus Aleluia Aleluia Salmo de número 139 Salmo de número 139 Salmo de número 139 Diz assim Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabe quando me assento, quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar E conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra não me não chegou à língua E Tu, Senhor, já conheces toda Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim põe a Tua mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobre modo elevado Não o posso atingir Para onde me ausentarei do Teu Espírito Para onde fugirei da Tua face Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo Lá estás também Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a Tua mão E a Tua destra me susterá Se eu digo, as trevas com efeito me encobriram E a luz ao redor de mim se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras As trevas e a luz são a mesma coisa para Ti Pois Tu formaste o meu interior Tu me teceste no seio da minha mãe Graças Te dou Visto por modo assombrosamente maravilhoso Me formaste As Tuas obras são admiráveis E a minha alma sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado E entretecido como nas profundezas da terra Os Teus olhos me viram a substância ainda informe E no Teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Que precioso para mim, Senhor São os Teus pensamentos E como é grande a soma deles Se contassem, excedem os grãos de areia Contaria, contaria Sem jamais chegar ao fim Meus queridos irmãos Esse texto, ele veio ao meu coração Para compartilhar nesta manhã O Salmo 139 É um Salmo que Eu amo demais Este Salmo Na realidade Este Salmo de número 139 Ele é chamado Por muitos como a coroa dos Salmos Pois este Salmo Ele vai nos trazer aqui Um dos momentos Uma das meditações mais lindas Que o salmista Davi faz Sobre o nosso Deus O salmista Davi aqui Ele vai falar De três atributos Que se Deus só tivesse Esses três atributos Seria o suficiente para ele Não que Deus só tenha esses três Mas se Deus tiver só esses três É o suficiente Os três atributos que Deus vai Que o salmista Davi vai falar aqui de Deus Ele vai falar de um Deus Que ele é Onisciente Onipresente E onipotente Ele vai falar de um Deus Onisciente Onipresente E onipotente Ou seja Ele vai falar de um Deus que conhece Ele vai falar de um Deus Ele vai falar de um Deus que está Ele vai falar de um Deus que pode O salmista Davi aqui Ele vai Mergulhar Meditar aqui E vai nos trazer Umas expressões aqui Maravilhosas E nesta manhã Se nós Se você conseguir entender Quem é este Deus Que nós estamos servindo Quem é este Deus Que você serve Que você busca Se você conseguir entender Por esta palavra Esta palavra Continuar viva Acesa No teu coração Eu tenho certeza Que a tua vida Tua história Nunca mais será a mesma Que esta palavra Ela tem o poder Para mudar Nós De uma forma Extraordinária Veja que o salmista Ele começa Descorrendo Falando aqui Do verso De número 1 Até o verso De número 7 Verso número 6 Do 1 ao 6 Ele vai falar De um Deus Que conhece Um Deus que conhece Ele vai falar aqui Dizendo Senhor Tu me sondas E me conheces E Ele vai tratar De peculiaridades Aqui Ele vai tratar De detalhes Aqui Do cotidiano Da vida humana Sabe Ele vai tratar De detalhes Aqui Do cotidiano Da nossa vida Talvez você Pensa Que Deus Ele só Vem Ele só Ele só Te conhece Ele só te vê Quando você Entra no templo Quando você Entra na igreja Não O salmista Aqui Ele vai falar Do cotidiano Do dia a dia Ele vai dizer Assim Tu sabes Quando me sento E quando me levanto Ele vai usar Uma expressão Que é Algo corriqueiro Do nosso dia A dia Ele vai dizer Assim Tu sabes Quando me sento Sentar-se Geralmente Nós sentamos Quando nos Cansamos Quando estamos Fadigados Quando Não temos Para onde ir Quando não Temos o que Fazer Quando não Ou quando Nós precisamos De fato Esperar Alguma coisa Acontecer Vocês Por exemplo Agora Estão aqui Estão sentados Você que está aí Na sua casa No seu trabalho Bem provável Que você esteja sentado Sentar É um ato De você Tomar uma atitude Para Esperar o momento De se movimentar Agora Não é hora De se movimentar Agora é hora De você estar sentado Porque você Quer ouvir a palavra E aí Esse Esse momento Agora É um momento Que muitas Pessoas Não entendem E acham Que é perda De tempo Mas não Sentar É um momento Muito importante E muito necessário Já imaginou Se nós tivéssemos Que andar Ter A nossa vida A prática De não parar Andar Sempre Andar Ficar sempre andando Sempre andando Não Nós precisamos Parar Nós precisamos Sentar E o salmista Está dizendo Senhor Tu me conheces Tu sabes Quando me assento Não é que O salmista Diz assim Senhor Tu sabe Quando eu me assento Claro que o senhor Sabe Quando tu te assenta Mas o senhor Não sabe Só Quando tu te assenta Ele sabe Por que Que você senta Também Ele sabe Qual é o motivo Esse motivo Que você está Aqui nesta manhã É o motivo Nobre Sentou-se Para ouvir A palavra Mas tem pessoas Que nesse exato Momento Estão sentadas Ou quantas vezes Nós mesmos Já não sentamos Sentamos Porque não Tínhamos Para onde ir Não sabíamos O rumo A tomar Estávamos Perdidos Mas ainda assim O senhor sabia O por que Você estava ali Deus sabe O por que Que você senta Deus sabe O por que Que você senta Deus sabe O por que Que você para Deus sabe Quando você Não suporta mais Deus sabe Quando você Não aguenta Mais Deus sabe Quando você Não tem Mais força Para caminhar Deus sabe Quando você Se cansa E aí Deixa eu dizer Uma palavra Para você Você pode Se cansar Você pode Até parar O que você Não pode É desistir Aleluia Deus Deus te conhece Quando você Senta Deus te conhece Quando você Para E ele está Olhando E está Dizendo Pode parar Pode Esquentar Pode Ficar Um pouco Parado Mas tu vai Precisar Levantar Aleluia Aleluia Tu vai Precisar Levantar Porque Deus Não quer Que você Fique No processo Estagnado Parado Mas ele Quer você Em movimento Parar Para pensar Parar Para orar Parar Para ler Parar Para buscar Parar Para meditar Parar Para descansar Não tem problema O senhor sabe Você pode Parar Você não pode Desistir Você não pode Se entregar Você não pode Abandonar Você não pode Deixar De passar Na tua cabeça A ideia De ficar ali Porque a jornada É grande A caminhada É grande Há muito Ainda Para você Fazer Pelo reino Há muito Ainda Para você Fazer Pelo evangelho Há muito Ainda Para você Fazer Salme está Dizendo Você pode Parar Porque o senhor Te conhece Quando tu te Assenta Mas ele Também Conhece Quando você Se levanta E o grande Problema É quando Nós nos Levantamos Sem saber Para onde Iremos Sentar Sim Levantar Também Levantar Ele conhece E o grande Problema Não é levantar O grande Problema É saber Para onde Vai Quando levanta Tem muita Gente Em pé Tem muita Gente Andando Tem muita Gente Caminhando Mas que não Sabe Para onde Está Indo Melhor Do que Ter Presta É ter Direção Vou repetir Para você Melhor Do que Ter Presta É ter Direção Não Basta Você Estar Em pé Não Basta Você Estar Andando Que Precisa Você Ter Direção Tem Muita Gente Andando Para Direção Com Nariz Empina Para a direção Que o nariz Vira Ele Vai Só que Quando você Se coloca Na presença Do Senhor E pede Para ele Dirigir Os teus Passos Quando tu Te levanta Você pode Até tentar Ir para onde Não deve Você Não consegue Me lembro Que o apóstolo Paulo quis Sair Para pregar O evangelho Na Ásia E ele Mesmo Vai Escrever Dizendo Assim O Espírito Mas o Espírito Santo Me Impediu De ir A Ásia Mas Para pregar O evangelho A missão Era nobre O desejo Era nobre Mas Não era o tempo Tem muita Gente Atropelando O tempo Porque Quer se Mover Quer se Mover Por aquilo Que ele Acha Ele Coloca Nobreza Nas suas Ações Para Dizer Que quer Fazer Mas ainda Não é o tempo Ainda não é o tempo Ainda não é a hora Você quer Acelerar Processos Quer ele Botar Como diz O adagio Popular O carro O carro Na frente Dos bois Não Não O senhor Conhece Quando tu te assenta Mas quando tu te levanta É por isso Quando você se coloca Na presença de Deus Você tem que aprender A ouvir a voz de Deus E fazer aquilo que Deus quer E não aquilo que você quer Porque tem gente Que toma Toma Deus Como Onde assim Um segurança Serviçal Senhor meu Deus Me guarda aí Eu quero fazer isso aqui Me ajuda aqui Eu quero fazer isso aqui Não é o que você quer fazer Não é aonde você quer ir Mas sim aonde Deus Quer que você vá E fazer aquilo Que Ele quer Que você faça E ainda é pra fazer Não é do teu jeito É do jeito Que Ele quer Que você faça Sabe irmão? Sabe aquilo Que tu tentou fazer Não deu certo? Deus não queria Sabe aquela casa Que tu quase vendeu Quase Tava marcado Pra ir no cartório Pra assinar E na última hora O comprador desistiu E tu ficou triste É que Deus não queria Foi Deus que impediu Porque não é você Querer se movimentar Deus conhece Teu sentar Teu levantar O teu levantar Diz que você Não vai ficar parado Que você quer se movimentar Se você quer se movimentar Você não pode se movimentar Conforme você quer Você tem que se movimentar Conforme Deus Quer que você se movimente As pessoas estão se movimentando A última coisa que fazem É consultar a Deus Compram Vendem Fazem o que querem Da sua vida E não perguntam Nada Pra o Senhor Não pede uma direção Aí fico dando Literalmente Com os burros Na água Não pede direção E depois Haja a noite da vitória Haja a campanha Da vitória Pra Jesus Tirar daquela situação Daquele rosto Tirar ele Daquele beco Foi tu Que quis te movimentar Do teu jeito Da tua maneira Rapaz Agora Fica aí Querendo culpar Deus Querendo até desviar Não O Senhor te conhece O Senhor te conhece Não deu certo Porque ele te conhece Não deu certo Porque ele sabe Ele conhece O salmista O salmista vai dizer Senhor De longe Tu penetra Os meus pensamentos Se tem uma coisa Que o ser humano Dificilmente Ele fala É aquilo Que realmente Ele pensa Aqui mesmo No Bom Samaritano Vezes quando Tem alunos Que chegam pra gente Eles já vêm Com a Com o plano Prontinho Pastor Eu já estou bom Pastor Eu estou querendo Quero fazer isso Quero fazer aquilo Vou fazer aquilo outro Vou fazer assim Vou fazer desse jeito Estou indo assim Tal, tal, tal E a cereja do bolo A gente sempre diz que é E eu vou voltar na vigília E eu volto E trazer uma oferta Eu ainda vou trazer E vou trazer um chocolatinho Uma balinha Pros alunos Mas tem uma coisa Que a gente sempre pede Aqui Sempre busca aqui É o discernimento De espírito As pessoas não entendem Que quando elas mentem Elas não mentem Pra você Elas mentem Pra elas mesmo Gente, tem gente Que acredita Tanto na sua mentira Que mesmo Quando a gente Questiona ele Sobre essa mentira Sobre a mentira Que ele está contando Pra ele Tá querendo contar Pra gente Mas que ele está Acreditando naquela mentira Mesmo quando a gente Questiona Não, pastor Mas vai ser isso mesmo Tá bom Posso fazer nada Não estou aqui Pra maldiçoar ninguém Deus conhece Teus pensamentos Cuidado com aquilo Que você pensa Cuidado com aquilo Que você imagina Cuidado com aquilo Que você fica pensando Falar É fácil Mas expor o pensamento Mesmo É mais difícil Porque tem pessoas Que elas treinam A fala Pra ludibriar Pra maquiar Pra enganar Elas treinam A fala Deus não quer Uma fala bonita Deus quer Um coração sincero Deus está procurando Não é fala bonita Deus está procurando Um coração sincero Deus está procurando Alguém Que tenha coragem De ser sincero Alguém que tenha coragem De chegar pra ele E dizer realmente O que está pensando Realmente Alguém que saiba Como Davi Escreveu aqui Dizendo Senhor Tu me conheces De longe Tu penetra Os meus pensamentos Ou seja Não tem como Eu tentar Te enganar Não tem como Eu imaginar Em te enganar Senhor Sabe a palavra Sincero Eu já falei isso aqui Várias vezes pra vocês Aqui os alunos A palavra sincero A gente estudou Na escola bíblica dominical A origem A origem da palavra Sincero A palavra sincero Teve origem Lá Na Roma Antiga Quando os artesãos Faziam aqueles Vasos Bonitos E tinham os vasos Que eram pra colocar Dentro de casa E tinham os vasos Que eram pra colocar Nos jardins Das casas Aí De vez em quando Dá uma bolinha De ar Um rachadinho Alguma coisinha No vaso O artesão Ia lá Passava uma cera Passava um Pozinho Do barro E ficava Não dava A perceber Só que Quando a pessoa Comprava o vaso Chegava E era o vaso Era pra colocar No jardim Ele não falava Nada pro artesão Colocava no jardim Quando colocava No jardim Quando o sol Batia A cera Derretia E aparecia O defeito Aí a pessoa Que tinha comprado Pegava o vaso E voltava lá E dizia assim Ó Eu quero um outro vaso Esse aqui Tá com problema Eu quero um vaso Sem cera Sem cera Sincero Aí nasce A palavra Sincero Ou seja Sem maquiagem Seja sincero O que Deus Quer de mim De você Não é maquiagem Você pensa Que consegue Enganar O Senhor De Deus Deus não se zomba Tudo aquilo Que o homem Planta Isso ele vai colher Deixa eu dizer Uma coisa Pra você Deus não se Deixe escarnecer Você acha Que você consegue Enganar a Deus Carregando uma Bíblia Dando glória a Deus Aleluia Indo no culto Duas, três vezes Por semana Você consegue Maquiar Enganar A Deus Não Deus não Se engana Deus sabe Quem você é Deus conhece Você Deus conhece Teus pensamentos Deus conhece A tua história Deus sabe Quem tu és Por isso O que Deus Mais deseja De mim E de você Quando chegamos Num lugar Como esse aqui Deus não quer Que eu e você Venha fingir Aquilo que nós Não somos Deus quer Que você Seja sincero Se você Não está conseguindo Orar Abra o teu jeito Diz assim Senhor Eu não sei orar Me ajuda Senhor Eu não tenho Força pra orar Me ajuda Senhor Eu não tenho Palavra pra orar Me ajuda É ser sincero Você não precisa Maquiar Você não precisa Inventar Você não precisa Querer vir pra cá Apresentar aquilo Que você não é Não Chega aqui Rasga o teu coração Quando eu digo Chega aqui Eu estou dizendo Aqui Em qualquer lugar Onde você estiver Na tua casa No teu trabalho No teu dia a dia Seja assim Sero Sinceridade Sinceridade E ele vai dizer Mais Esquadrinhas O meu andar E o meu deitar Andou 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 Na minha direção Sim Eu esquadrinhei Ou seja Eu botei Esse quadro Eu medi Os teus passos Eu medi Os teus passos Eu medi Também Até o teu Deitar Esse quadrinho O meu andar E o meu deitar Você está pensando Você está pensando Que Deus Vem medir O pastor Moisés Agora aqui Nesse exato momento Que ele está com o microfone Na mão Não Deus vai me medir Quando eu estou sozinho Quando eu estou lá Dentro de casa Com a minha esposa É lá que Deus Vai me medir Se eu sou Realmente Verdadeiramente Homem de Deus É lá que Deus Chega Com Com a medida É quando nós estamos Sozinhos Que ele nos mede É quando nós estamos Sozinhos Que ele vai ver Quem realmente Nós somos Cama Cama fala de lugar De intimidade Senhor Ele vai medir Meu caminhar Durante a semana Durante o dia Está todo mundo me vendo Vocês não estão por perto Estou andando na sociedade Estou andando na rua Estou andando no shopping Estou andando na estrada O Senhor está me medindo Está me medindo Está me medindo Aí ele disse assim Mas aí Tudo bem Você está Você está Está andando certo Direitinho Está andando bonitinho Deixa eu agora Entrar lá no lugar De intimidade Deixa eu medir Lá no lugar De intimidade Esquadrinho O teu caminhar O teu deitar Tua cama Intimidade Aqui Ó Ó E ele vai continuar Dizendo mais aqui Ó Ainda Ainda a palavra Não me chegou A língua Tu Senhor Já conheces O que é isso Pastor Deus não vai ser Pego de surpresa Pela tua fala Porque a tua fala Vai expressar Aquilo que está No teu pensamento O teu pensamento Ele já conhece Tem gente que acha Que vai surpreender A Deus com um pedido Não Ele já conhece O desejo Do teu coração O pedido É somente Para expressar E dizer Que realmente Você está confiando Nele Porque ele não Arromba a porta Do coração De ninguém Ele vai dizer Vai continuar Dizendo Eu conheço E o salmista Vai continuar Dizendo Vai dizer Senhor Tu me cercas Por trás E por diante E sobre mim Põe a tua mão O Senhor te conhece Tanto O Senhor me conhece Tanto E te conhece Tanto Que ele sabe Que sem essa proteção Você não vai longe O Senhor te conhece Tanto E me conhece Tanto Que ele sabe Que sem a proteção Dele Nós não vamos longe Por isso Eu te digo Nesta manhã Te entrega A proteção De Deus Deixa Deus Proteger você Deixa Deus Cuidar de você Não queira Ser resistente Aos cuidados De Deus Pensando Que você vai longe Não vai longe Sabe irmão Aquele louvor Que diz Sem Jesus Não dá Ah irmão Eu amo demais Aquele louvor Porque aquele louvor É aquilo que Jesus disse Sem mim Nada podeis fazer Mas tem gente Que é arrogante Que é soberbo Que quer fazer Do seu jeito Da sua maneira Que tem que fazer Ele tem os seus planos Se o seu plano Não dá certo Se a sua vontade Não dá certo Ele já fica bicudo Ele já fica ruim Ele já fica brabo Ele já fica Inconformado Já fica insatisfeito Já nada mais Presta para ele Por que? Porque ele não entende Que a proteção Que ele precisa Não é a que vem dele Do coração dele Mas sim a que vem de Deus Do coração de Deus Do cuidado de Deus Tem gente que tenta Se escapar Fugir Por causa da sua Por causa da sua arrogância Por causa da sua soberba Eu tenho dificuldade De lidar com gente arrogante Gente que não ouve conselho Aqui mesmo No Bom Samaritano Olha Tem pessoas Que é fácil de lidar Mas tem pessoas Que é difícil de lidar Ao longo desses anos A gente experimentou Tantas experiências Tinha pessoas assim Que ele teve que deixar O diabo muer 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 Por quê? Por causa da sua arrogância Por causa da sua soberba Você dá o conselho Não 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 Tá bom Gente que não ouve conselho Gente que não quer ser ajudado Eles buscam Eles não buscam ajuda Você pensa que todos Que vem no Bom Samaritano Vem buscar socorro Ajuda? Não Nem todos Tem alguns Que vem no Bom Samaritano Pra satisfazer Família Tem alguns Que vem no Bom Samaritano Pra satisfazer O seu próprio ego Ou as suas necessidades E eles chegam aqui Eles não querem Ajuda Eles não querem ser ajudados Eles querem Que a gente Venha resolver O problema deles Eu não tô aqui Pra resolver O problema de ninguém Eu estou aqui Pra ensinar a palavra Que resolve O problema De todo mundo Sabe o que acontece? O salmista vai dizer Teu Deus te conhece Teu Deus te conhece Teu Deus te conhece Só que Ele Conhecendo todas as coisas Se ele só conhecesse Ele poderia até facilmente Ser chamado de um Deus fofoqueiro Que sabe da vida de todo mundo Ah irmão Ele não só te conhece Só me está dizendo Pastor Jackson Que ele te conhece Que ele te conhece Mas ele está dizendo Também o seguinte Eu conheço Eu sou um Deus Onisciente Ele é um Deus Onisciente Que conhece Todas as coisas Mas ele também Está dizendo O salmista Começa a dizer A partir do versículo 7 Eu sou um Deus Onipresente Ele não só te conhece Ele também está contigo É diferente Não, não irmão Tem um Deus Que fica assistindo de longe A minha e a tua vida Não, mas Anitta Tem um Deus Que fica olhando de longe Não, não Pra quê? E Deus sabe Que só Apesar que só o olhar dele É um olhar tremendo Extraordinário Maravilhoso Poderoso Mas não Ele vai dizer mais Irmão Daniel Ele vai dizer assim Ó Eu não só te conheço Eu também estou contigo É o Deus Presente É um Deus Que está Não, não Você ter um Deus Que não se ausenta Um Deus Que não fica distante Eu fico imaginando Eu fico imaginando Mas Anitta Fico imaginando Se nós precisássemos Sair Da nossa casa Jesus Jesus tornou acessível Este Deus Jesus disse assim Ó Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai A não ser por mim Jesus tornou Acessível A presença de Deus A todos Antigamente A presença de Deus No Antigo Testamento A presença de Deus Era manifesta Lá no Tabernáculo E depois No Templo No Santo dos Santos Onde um homem Era privilegiado Uma pessoa Era privilegiada Jesus tornou Rasgou o véu De alto a baixo Tornou acessível A presença de Deus A todos Aleluia E agora eu fico Imaginando Já pensou Se nós precisássemos Sair daqui Pegar um avião Até São Paulo De São Paulo Até Europa Da Europa Até Israel Em Israel Nós ir Procurar lá Um cabritinho Um bezerrinho Um boizinho Alguma coisa Lá para apresentar Como sacrifício Para perdão Dos nossos pecados Já pensou? Mas não Está acessível Está acessível Aí sabe O que é a palavra Que vai nos dizer? E não está Só acessível Porque agora Ele não se manifesta Só lá Agora Ele está Acessível Em todos Os lugares O Deus Deus te conhece Conhece Deus me conhece Conhece Mas não é só isso não Ele está contigo Ele está contigo Ele está presente Ele está presente Quer ver como Ele está presente? Olha o que o salmista Vai dizer assim Para onde Eu me ausentarei Da tua Presença Para onde Me ausentarei Do teu Espírito Para onde Me ausentarei Do teu Espírito Para onde? Para onde? Para onde? Ele vai fazer uma pergunta Para onde Me ausentarei Do teu Espírito Olha o que Ele vai Olha a segunda pergunta Para onde Eu fugirei Da tua face Se eu subo aos céus Lá estás Se faço a minha cama No mais profundo abismo Lá tu estás também Se tomo as asas Da alvorada E me detenho Nos confins dos mares Ainda lá Haverá de me guiar A tua mão E a tua destra Me susterá Se eu digo As trevas Com efeito Me encobriram E a luz Ao redor de mim Se fará noite Até as trevas Não te serão escuras As trevas E a luz Para ti São a mesma coisa Irmãos Tem uma coisa Que esse reino Ele Eu acho lindo Nesse reino Que ele Ele é fundamentado Na luz E na verdade Eu sempre digo A mentira Não resiste Nesse reino Pode Você pode Querer enganar 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 E tem gente Que acha Que consegue enganar Ficar enganando 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 Vai enganando Mas uma hora A verdade aparece Tem gente que pensa Ah vou fazer de escondido Fazer de escondido Fazer de escondido Fazer de escondido Vai 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 Daqui a pouquinho O farolzão do papai Pega vocês E aquilo que é feito Em oculto Se torna revelado A todos Não adianta E não tem predileto Vale pra mim Vale pra você Vale pra qualquer um Vale pra qualquer um De nós Vale Porque o senhor está Não tem nenhum Lugarzinho Na terra Aí teve um ateu Que perguntou Pra um cristão Tá mas vem cá Esse Deus de vocês O teu Deus Tá em todo lugar Tá Então ele tá até no inferno Tá Tá no inferno No céu No céu No céu com a sua glória Na terra com o seu perdão No inferno com a sua justiça Porque não tem lugar Onde nosso Deus não está Eu tô sentindo a presença dele aqui Não te sinta sozinho Não te sinta sozinho Ele está contigo Não te sinta abandonado Ele está contigo Não te sinta sozinho Ele está aí contigo Pastor Pastor eu queria estar aí Porque eu tô Eu tô vendo que a presença de Deus Está aí nesse lugar Está aqui nesse lugar Mas está aí também contigo Toda a terra Está cheia da sua glória Ele está Está aqui Está aí Está aqui Está aí Está aí Está aqui O Senhor nunca nos deixa Nunca nos abandona E aí eu já contei Esse testemunho aqui Várias vezes Eu gosto demais De contar esse testemunho Uma vez eu e uma Michelle No começo do trabalho Do bom samaritano Nós estávamos enfrentando Uma prova muito grande Mateus Tinha os seus Três, quatro anos de idade Eu estava andando Tinha um Fiat U No cinza Velhão Nem lembra da prova Tinha um ano E nós Comecei Saí de casa Era umas dez horas Dez e meia da manhã Mais ou menos E comecei a rodar Era um Fiat U No a gás Ainda bem que era gás Começamos a rodar 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 Sabe quando você Começa a rodar Sem rumo Tamanha pressão Opressão Guerra Comecei a rodar Eu e o irmão Michelle E o Mateuzinho Era pequenininho No meio do banco Assim sem entender nada Só olhando pra nós Só olhando pra nós Nós em silêncio Rodando Já era quase uma e meia da tarde Nós não tínhamos parado De rodar ainda Ilha Ilha Continente Continente Ilha São José Ilha Continente São José Continente Ilha Rodando 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 Sem rumo Sem rumo Tentando Entender O que estava acontecendo E não clareava nada na mente Não clareava nem o entendimento Nada A ponto de quando era mais ou menos Uma e meia da tarde Mais ou menos Eu Só pensei Não falei Só pensei Eu acho que Deus nos abandonou Passou Mais uns cinco minutos A irmã Michelle Ela não só pensou Como falou Ela disse Meu amor Sabe qual é a sensação que eu tenho Eu disse o que Que Deus nos abandonou Aí o O valentão O super crente Aquilo que eu digo Cuidado com aquilo que você pensa Eu disse pra ela Que é isso meu amor Capaz Deus não vai nos abandonar Eu tinha pensado a mesma coisa Só que eu não tinha dito Aí eu vi que a situação Estava Por demais difícil Eu me lembrei que eu tinha Um trocadinho no bolso Eu disse assim Meu amor Vamos fazer o seguinte Eu tenho um trocadinho aqui Vamos procurar Tem um restaurantezinho aqui no bairro Estreito Aqui no canto Aqui No bairro canto No estreito Vamos ali Vamos ver se tem almoço ainda Então tá bom Chegamos no restaurante Era quase que a 15 para as duas Aproximadamente Veio o rapaz Nos atender O restaurante estava vazio Aquele restaurantezinho de bairro Cabe 30 pessoas 40 pessoas no máximo O restaurantezinho estava vazio O garçom olhou pra mim Eu disse assim Tem almoço ainda amigo? Ele disse Tem Tem almoço ainda Aí ele olhou pra mim E disse assim É só vocês quatro Ou vai vir mais alguém? Eu disse Como é que é amigo? Sim É só vocês quatro Ou vem mais alguém? Olhei pra ele Disse Não É só nós Olhei pra mim Disse Pô Ela me olhou Me assustada Nós entramos Dentro do restaurante O garçom vai Nós vamos sentar Sentamos na mesa Sentamos nas cadeiras As duas cadeiras lá de cá Mateus Corre pra cadeira Do lado de lá Puxa a cadeira O garçom vai E puxa a quarta cadeira Sentamos Eu olhei pra minha esposa Ela Sem falar nada Lá vem o garçom Com quatro pratos Quatro garfos Quatro copos Deus está Ele sempre está Ele não nos abandona Ele não nos deixa O Senhor sempre está O Senhor está contigo 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 O Senhor está conosco Eu olhei para o garçom e disse assim Não precisa, ele já almoçou Porque ele nunca se atrasa Ele nunca se atrasa E agora, há dois anos atrás, quando completamos 25 anos de casado, eu e minha esposa Completamos 25 anos de casado e eu todo feliz Eu disse assim, eu vou te levar Nós vamos voltar lá naquela pizzaria, no dia que nós casamos Depois do casamento Nós não fizemos festa, ganhamos um bolo para os irmãos da igreja Se reuniram, deram um bolo refrigerante aqui na sede de São José Depois saímos dali Eu disse assim, vamos dar uma volta assim, dar uma quebrada no gelo, né Aí eu disse, vamos lá comer uma pizza Vamos, vamos comer uma pizza Eu disse, vamos, vamos comer uma pizza Então vamos comer uma pizza, um lugar bem chique, né Aí eu fui numa pizzaria que tem ali na Beira Mar Norte Comemos uma pizza No dia do casamento Daí 25 anos de casado Eu disse, vamos voltar lá naquela mesma pizzaria Ah, vamos Entrei na pizzaria Sentamos A pouquinho veio o garçom com três cardápios Eu disse, não é só nós dois Ele disse, não e aquele outro que entrou com vocês Você pensa que você estava todo esses anos Aí o Senhor falou no meu coração Você só está 25 anos, você só está comemorando 25 anos Porque eu estou Toda e qualquer vitória que vem para nós Só obtemos ela porque o Senhor está Sabe por que você está na tua casa própria? Porque o Senhor está contigo Sabe por que, pastor, não, eu estou pagando aluguel Sabe por que está conseguindo pagar aluguel? Porque o Senhor está contigo Ah, pastor, eu estou desempregado Mas não está me faltando nada Porque o Senhor está contigo Ah, pastor, eu estou empregado Eu estou conseguindo pagar minhas contas Porque o Senhor está contigo Ah, pastor, é porque o Senhor está contigo Só está acontecendo alguma coisa Porque o Senhor não abandona a tua vida Não te deixa O Senhor está contigo Tu pode não perceber Tu pode até ficar insensível à presença dEle Mas Ele nunca te deixa Nunca te abandona Você pode até ter a falsa sensação Que está andando sozinho Que pode fazer o que tu quer O Senhor está contigo O Senhor está te vendo O Senhor está te acompanhando Os olhos do Senhor estão em todos os lugares Mas aí, pastor Jackson Adiantaria o Senhor te conhecer O Senhor está contigo Mas não poder fazer nada por ti? É, meu Maurício Adiantaria ter um Deus desse? Te conhece? Anda contigo Mas não pode fazer nada por ti? Adiantaria? Adiantaria ter um Deus Que conhece Anda contigo Mas não pode fazer nada por ti? Não adianta O salmista está dizendo Ele não é só Onisciente Ele não só te conhece Ele não só é onipresente Ele está contigo Como Ele também Ele é onipotente Ele pode Todas as coisas Meu Deus Eu estou falando demais Para o meu tamanho É que é tão bom Falar a palavra Que nem vê a hora passar Deixa eu dizer uma coisa Para você aqui Não basta Você crer Que tem um Deus Que te conhece Não basta Você crer Que tem um Deus Que está contigo A tua fé Tem que ser completa Haveria alguma coisa Impossível Ao nosso Deus Ele não só te conhece Ele não só está contigo Mas Ele também pode Ele também pode Ele pode Pode O que pastor? Eu não sei o que tu precisa Eu não sei o que tu está enfrentando Eu só estou dizendo uma coisa para você Se tu confia que Ele te conhece Se tu confia que Ele está contigo Confia também que Ele pode Confia também que Ele tem todo o poder Confia também que Ele pode Todas as coisas resolver Confia também que Ele pode Quebrar as algemas Confia também que Ele pode Curar a tua enfermidade Confia também que Ele pode Restaurar o teu casamento Confia também que Ele pode Restaurar a tua família Confia também que Ele pode Salvar a tua esposa Confia também que Ele pode Salvar o teu esposo Confia também que Ele pode Salvar os teus filhos Confia também que Ele pode salvar tuas filhas Confia, confia, confia Porque Ele pode, Ele pode, Ele pode, Ele pode Se tem uma coisa que o nosso Deus tem, é poder Ele tem todo o poder, Ele tem todo, não é um pouco Ele tem todo o poder, todo o poder Eu estou sentindo autoridade para ministrar milagre O nosso Deus é um Deus de milagre Eu estou com autoridade dada por Deus nesta manhã Para dizer a você, eu não vim aqui te falar de um Deuszinho qualquer não Eu vim aqui te falar de um Deus tremendo Eu vim aqui te falar de um Deus extraordinário Eu vim aqui falar de um Deus Que é poderoso para realizar milagre Vem Espírito Santo Vem e mostra que o teu poder, o poder do nosso Deus Para esta vida, mostra o poder Ele tem poder Ele tem poder Ele tem poder para curar Ele tem poder para entrar lá Aonde você não consegue entrar E trazer de volta quem você não consegue trazer Ele tem poder Ele tem poder Ele tem poder Ele tem poder de fazer o teu filho e a tua filha Entrar hoje ainda Hoje ainda Pelas portas de uma igreja Render a vida dele para Jesus Render a vida dela para Jesus O meu Deus tem poder O teu Deus tem poder Ele não só te conhece Não só está contigo Como Ele também tem o poder Ele tem o poder para entrar com providência Aonde você não consegue entrar com providência O meu Deus tem poder O meu Deus tem poder Para fazer aquilo que o homem não tem condições de fazer O meu Deus tem poder Eu estou sentindo autoridade de milagre Ministrar milagre aqui nesta manhã O meu Deus tem poder Para arrancar esta enfermidade que está no teu corpo O meu Deus tem poder Meu Deus tem poder para tirar a dor de cabeça Tem, tem poder para tirar a dor de cabeça Mas tem o poder também para tirar o câncer Tem poder para tirar a AIDS Tem poder para tirar a paralisia Tem poder para tirar Para tirar todo o mal Que o homem dá Como não tem mais jeito O meu Deus dá jeito O meu Deus tem poder Para fazer as circunstâncias Serem transformadas Em um testemunho de milagre O meu Deus é poderoso Nosso Deus é poderoso O nosso Deus ainda tem poder Tem poder nos céus Tem poder na terra Tem poder embaixo da terra O nosso Deus tem poder O meu Deus tem poder O meu Deus tem poder Nada é impossível Parar Nada é impossível Nada é impossível Fica em pé Fica em pé Fica em pé Nosso Deus tem poder. Nosso Deus tem poder. Eu quero te convidar para você adorar Ele agora. Pensa naquilo que Ele pode fazer. Pensa no milagre que você está precisando nesta manhã. E adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele cantando. Pensa no teu filho. Pensa na tua filha. Pensa no teu esposo. Pensa na tua esposa. Pensa no teu filho. Pensa na tua filha. Pensa nesse patrão. Pensa nesta casa. Pensa. Pensa e canta. Pensa e canta. Pensa e adora. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Não tem. Não tem. Não tem. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti, meu Deus. Nada é impossível para ti, meu Deus. Senhor, nós invocamos os milagres. Nós clamamos pelos milagres. Nós clamamos pela libertação. Nós clamamos pela transformação. Nós clamamos pelo agir. Traz à existência as coisas que ainda não são. Pelo poder da tua palavra e pelo poder da fé gerada por esta palavra. Temos com a力. Nada é ótimo. Então euikhiro. Não se ama ouðir. An Scream. Ano. Traz a existência Paisinho Traz a existência As coisas que ainda não são Pelo poder da fé Gerada por esta palavra Esta palavra não é minha Esta palavra é tua A tua palavra não volta vazia A tua palavra não volta vazia Traz a existência Traz a existência Traz Traz a existência pela fé Traz a existência O milagre Traz Senhor Traz a existência O milagre Traz a existência A este órgão que não existe Traz a existência Senhor A este novo coração Este novo rim Este novo fígado Este novo baço Este novo organismo Traz a existência Traz a existência Senhor Traz a existência pelo poder da tua palavra Traz a existência Senhor O milagre Traz a existência esta perna Traz a existência Senhor O movimento deste braço O movimento desta perna O movimento deste corpo Traz a existência, Senhor Este milagre Traz a existência Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Ti Eu oro pelo poder e pelo peso Desta palavra nesta manhã Eu oro confiando no poder Desta palavra nesta manhã Eu oro ministrando o poder Desta palavra nesta manhã Traz É pela fé Nós cremos em Ti, meu Pai Nós cremos em Ti, meu Pai Tu não és um Deus qualquer Nenhum Deus se compara a Ti Nenhum Deus é igual ao Senhor Nenhum Deus tem o poder que o Senhor tem Nenhum Deus é poderoso como o Senhor Nenhum Deus é tremendo como o Senhor Traz a existência Traz a existência este milagre Traz a este mundo Este milagre que vem de Ti Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Traz a existência Traz o milagre Traz o milagre Traz o milagre, Senhor Nesta casa Traz o milagre, Senhor Nesta família Traz o milagre, Senhor Nesta empresa Traz o milagre, Senhor Nesta vida Traz o milagre Traz o milagre Traz o milagre Traz o milagre Adore Eu te convido pra você adorar ao Deus dos milagres Eu te convido você adorar ao Deus dos milagres Eu te convido a adorar ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra Eu te convido a adorar ao Deus dos milagres Amém. Amém. O mais doce amor, que liberta o meu ser, e a vergonha disfar, tua presença, adora o Deus o teu milagre, adora o Deus o teu milagre, adora o Deus o teu milagre, você que está em casa, adora o Deus o teu milagre. Vem lutar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por favor a Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu não estou com vontade de fazer outra coisa, a não ser adorar a este Deus. Eu não estou com vontade de fazer outra coisa, a não ser adorar a este Deus. Tem milagre sendo gerado pela adoração nesta manhã. Vamos provar o quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença, Vamos provar o quão real é tua presença, vamos provar o quão real é tua presença, Oh glória, oh glória, oh glória ao nome de Jesus, oh glória ao nome de Jesus. Eu estou tomado por essa palavra, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou tomado de uma graça por esta palavra. Eu estou tomado por uma graça por esta palavra. Toda enfermidade agora, todo espírito de enfermidade agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, aonde quer que tu esteja alojado, seja qual for a tua procedência. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu te expulso agora, em nome de Jesus eu te expulso agora. Enfermidade, escute a minha voz, eu te expulso agora, eu te expulso agora, eu te expulso agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora espírito de enfermidade, eu te expulso agora, eu te expulso agora, eu te expulso agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Todos os demônios que estão aprisionando vidas agora, eu te expulso agora, eu te expulso agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Pelo poder desta palavra, eu te expulso agora, eu te expulso agora, eu te expulso agora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu te expulso agora pelo poder do nome de Jesus. Sai. É uma manhã de consagração e de batalha e de guerra no mundo espiritual e nós estamos guerreando com aquele que nos dá vitória. em nome de Jesus, seja desfeito agora todo mal, seja desfeito agora todo mal, pelo poder do nome de Jesus.